Vamos voltar aqui para a parte que fala que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Por que Deus não se agradou de Caim, além de não se agradar da sua oferta? Bom, Caim ofereceu o que era lixo, talvez, se considerarmos o contraste existente no texto. Mas por que? O problema, o problema que temos aqui vai além. A grande questão é, por que Caim ofereceu lixo? Por que? O problema vem antes. O problema, como dizem os jovens, é mais fundo. Tem que cavar mais. E se nós descobrimos por que Caim fez uma oferta tão mal feita, isso vai nos ajudar a descobrir por que nós também fazemos ofertas mal feitas. Tanto ofertas aqui no gasofilácio, ou ofertas de louvor, ou ofertas de muta cooperação, ou de prática do bem. Poderíamos perceber, descobrir por que nossas ofertas são más, são ruins, são de péssima qualidade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós aprendemos que, em primeiro lugar, Caim não era um homem de fé. Veja o que diz o texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 4. E eu vou terminando já aqui. Hebreus 11, 4. Veja o que diz. Primeiro lugar, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Note, Caim ofereceu um sacrifício sem fé. Você pode estar aqui na igreja, sem ter fé, sem ser um homem de fé, sem ser uma mulher de fé. Como vai ser o seu louvor aqui? Como vão ser suas ofertas de adoração aqui? Se você não é uma pessoa de fé? É apenas um religioso. É apenas alguém que vai à igreja, mas não tem a fé verdadeira no coração. Não se curvou ao Salvador, não recebeu, não é um crente de verdade. Como Deus poderá se agradar da sua oferta e como a sua oferta poderá ter qualidade? Como o seu sacrifício de louvor poderá existir? Como a mútua cooperação com os irmãos, que é um outro sacrifício, existirá? Não há como existir, a não ser refugio, lixo, só lixo e nada mais. Não há fé no seu coração. Diferente de Abel. Abel era um homem de fé, por isso ele trouxe um sacrifício de qualidade. Vejam o que diz 1 João 3. Virem as páginas da Bíblia, seguindo para o final aí da sua Bíblia. Você vai ver em 1 João 3, versículos 11 e 12. Você vai ver porquê Deus não aceitou a oferta de Caim e porquê a oferta de Caim era ruim. Porquê ele ofereceu o que não prestava? Havia um problema mais profundo, mais sério na vida dele. O texto diz assim. O texto diz assim. 3, 11. 1 João 3, 11. Porque a mensagem que ouvisteis desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim. Que era do maligno. Por isso trazia ofertas mal feitas, de má qualidade. Ele era do maligno. Pertenceu ao diabo. Como ele poderia oferecer algo bom para Deus? Como você pode oferecer algo bom para Deus se você é do maligno? Se você não nasceu de novo? Você não pertence ao Salvador? O texto prossegue. E assassinou seu irmão. E porquê o assassinou? E aí, mais uma explicação. Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão, justas. Caim praticava o mal. Como ele poderia trazer uma oferta agradável a Deus? Ele era um praticante do mal. Você é um praticante do mal? Você acha que Deus ouve os seus louvores? Você que pratica o mal. Você acha que Deus ouve os seus louvores e os aceita? Os seus louvores. Causam nojo. Nojo diante dele. É o que diz o Senhor em Isaías no capítulo 1. Ele diz que ele não pode suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E que ele não aguenta sofrer uma adoração falsa. Feita por homens que praticam o mal. Você não pode oferecer um sacrifício agradável a Deus se você praticou o mal. Se você vive na imoralidade, na desonestidade, na mentira, em todo tipo de iniquidade. O Senhor não aceitará o seu sacrifício de louvor. Não esperará de você qualidade nas suas boas obras, se é que você vai praticar alguma. Não vai esperar de você uma boa oferta financeira nunca. Porque há algo mal em você. Seu coração é mal. Você pratica o mal. Você pertence ao maligno. É por isso que seu louvor é assim. O Senhor não aceitará o seu sacrifício de louvor é assim.